A Assembleia presta homenagem aos 33 anos da Missão Vida. Deputado Isaura Lemos visita a cadeia pública de Rio Verde. Presidente da FIEG fala sobre a expectativa da entidade em relação à atual situação econômica do Brasil. Deputado defende reajuste salarial para técnicos fazendários. Esses são os destaques desta edição do Repórter Assembleia. Olá, a Assembleia Legislativa realizou hoje pela manhã a sessão solene em homenagem aos 33 anos da Missão Vida, primeiro centro de recuperação de mendigos do Brasil. A solenidade foi proposta pelo deputado Cimeison Silveira, do PSC. A instituição possui a missão de recuperar e reintegrar a sociedade. De acordo com o propositor da homenagem, deputado Cimeison Silveira, do PSC, este é um trabalho que precisa ser reconhecido, pois é executado há muitos anos sem a ajuda do poder público e ainda se mantém. A Missão Vida há 33 anos faz um trabalho de recuperação de pessoas de rua, em situação de medicância e situação precária. E é uma instituição que não só trabalha com a recuperação das pessoas, mas com a reinserção social. Então isso é fundamental, são entidades que precisam ser valorizadas. O Missão Vida de Anápolis foi o primeiro centro de recuperação de mendigos do Brasil, fundado em 1983 por Hildo Gomes dos Anjos. Nunca planejei criar a Missão Vida, que hoje é certamente uma das maiores instituições de recuperação do Brasil e certamente a maior organização de recuperação de mendigos do país. Eu nunca sentei para fazer um plano, porque até acho que quando as pessoas começam a se sentar para fazer planos, para fazer reuniões, não acontece nada. Com 17 anos eu tive uma experiência muito forte com Deus e através dessa experiência eu comecei a ver as pessoas com outros olhos. Eu comecei a ver as possibilidades que o ser humano tinha e de coisas simples que eu podia fazer com o dinheiro que eu tinha. E com os meus recursos, com 20 anos eu construí um centro de recuperação para 12 moradores de rua. Hoje nós temos 650 leitos e continuamos crescendo, continuamos fazendo esse trabalho já há 33 anos. O deputado Cimeison Silveira entregou certificados pelos relevantes serviços prestados à sociedade goiana. Uma das homenageadas foi a ex-deputada Lídia Quinan, uma mulher que muito contribuiu para a obra e amiga de longa data do fundador do Centro Missão Vida. Hoje nós estamos aí já com 33 anos, ele já tem vários estados no Brasil implantado a missão, ele é conhecido internacionalmente pela dedicação, pelo trabalho, pelo propósito dele, que é muito mais do que dar sopa e sabão, é salvação. É levar Jesus Cristo a essas pessoas que já estão assim desacreditadas na vida, não tem mais ninguém para abraçá-los, para dizer eu te amo, para dar a eles um prato de sopa. E o foco dele é muito sobre a evangelização dessas pessoas. A ex-deputada Onaide Santilo também foi uma das homenageadas durante a sessão solene e comemora o 33º aniversário do Centro Missão Vida. Eu considero que ao receber uma homenagem, aumenta a nossa responsabilidade, não apenas com a instituição, mas com o fazer o melhor. A Missão Vida tem 33 anos de um trabalho excelente, de atendimento a homens de rua, Pessoas que estavam totalmente abandonadas, separadas das suas famílias, separadas da sociedade. Poucas pessoas olham para estes que ficam dormindo nas marquises. A gente considera pessoas, a gente percebe que são pessoas invisíveis. Você passa, eles estão enrolados no cobertor, daqui a pouco você passa de novo, eles já não estão lá. Então, são pessoas invisíveis. E a Missão Vida tem essa capacidade de ver essas pessoas que estão precisando de uma mão amiga, de um abraço, como foi dito aqui. Nesta quinta-feira, a cidade de Minasul, no norte do estado, realizou audiência pública, proposta pela Câmara Municipal, em parceria com o deputado Santana Gomes, do PSL, sobre falta de qualidade do transporte intermunicipal pela empresa aviação Araguarina. Depois da nossa passada por aqui, eu tenho certeza que a empresa, ela vai, pelo menos, ter um carinho especial, se não, nós vamos buscar o quê? Uma concorrência, que eu acho que é o mais justo. Tem 40 anos que essas empresas estão explorando o povo. A comissão vai entrar em contato com a empresa, faremos o que for necessário, ação popular, primeiro, se for necessário, ação popular, uma coisa, ela vai ter que dar resposta. E também nesta quinta-feira, a deputada Isaura Lemos, do PCdoB, presidente da Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana, realizou visita à cadeia pública em Rio Verde, em solidariedade ao trabalhador rural Luiz Batista Borges, do acampamento Padre Josimo, localizado no município de Santa Helena de Goiás. O militante foi intimado para prestar esclarecimentos sobre o movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra, MST, no dia 14 de abril. Na ocasião, foi preso pela polícia militar. De acordo com a parlamentar, a prisão é injusta. Eu sou presidente da Comissão de Reforma Agrária na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e é um dever meu, como deputada, acompanhar a situação da reforma agrária no nosso Estado. E não é de hoje, eu já estou no quinto mandato, que nós vemos conflitos agrários, onde nós pudemos intermediar, evitando a violência e fazendo justiça. No caso do senhor Luiz, é um pai de família, de três filhos, pessoa honrada, que estava numa ocupação do movimento dos trabalhadores Sem Terra, ocupação esta numa área em que o suposto proprietário não conseguiu provar a legalidade do seu documento. Então, nós justamente estávamos conversando com as duas partes, tentando um acordo para que pudesse ter um bom final. E vamos continuar com essa intenção. Porém, essa prisão do senhor Luiz é uma prisão política, é uma prisão onde o acusam de violência, sendo que houve violência dos dois lados. Então, por que só punir um lado? A propriedade ocupada pelo MST foi adjudicada pela União, a qual se comprometeu a fazer o repasse da mesma para o INCRA, com a finalidade de promover a reforma agrária, como explica Fábio José da Silva, da Comissão Pastoral da Terra, CPT, que acompanha conflitos agrários históricos. No caso da ocupação do acampamento Padre Josimo, aqui no município de Santa Helena, a empresa que detém a área, supostamente tem a posse, mas não tem a propriedade de todo o imóvel, inclusive, numa articulação política, com a conivência e a atuação do judiciário, expediu um mandato de prisão por Luiz e outros membros do Movimento dos Trabalhadores Raios Sem Terra. As alegações do processo judicial são insuficientes para pedir a prisão do companheiro Luiz, militante do movimento, que luta por um pedaço de chão, tanto que ele veio, a pedido da justiça, prestar um esclarecimento na delegacia e aí foi dado voz de prisão a ele. A militante e uma das coordenadoras estaduais do MST, Beth Cerqueira, conta como vivem as famílias no acampamento Padre Josimo, que existe há quase três anos. Atualmente, nós enfrentamos alguns processos truculentos de despejo. Chegamos até a ter dois ônibus aprisionados e fazendo revistas e prestando depoimento. Nós estamos numa área da usina Santa Helena, que produz álcool e açúcar e que esta mesma área decorre de um processo de endividamento. Preocupados com os direitos humanos, professores da Universidade Federal de Goiás lançaram uma campanha de solidariedade ao trabalhador rural preso. Cleuton César Ripoll de Freitas, membro do Observatório Fundiário Goiano e professor do curso de Direito da UFG, acompanha as questões agrárias em nosso estado e comenta que não existe tipificação criminal neste caso. O senhor Luiz, ele é um preso político. Por quê? Os tipos penais que são imputados a ele e a mais três pessoas são tipos penais que não ensejam nenhum tipo de prisão cautelar. O STJ, através do ministro Luiz Vicente Cerniquiaro, já decidiu que a luta pela reforma agrária, embora o fato possa ser típico, ela perde a tipicidade porque ela não visa tirar a terra da pessoa e sim pressionar as autoridades para que terras sejam destinadas à reforma agrária. Então, no caso concreto, a terra específica, a terra em disputa, era uma terra que já era do domínio da União e que tem, no processo, documento em que a própria União declara interesse, manifesta interesse de transferir a propriedade para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O deputado Cláudio Meirelles, do BR, defendeu o reajuste salarial para técnicos fazendários. Confira na reportagem de Murilo Santos. Seis deputados ocuparam a tribuna no pequeno expediente. Cláudio Meirelles falou do encontro que pretende promover com técnicos fazendários visando melhorias salariais para a categoria. Deputado Lissauer, foi com muita alegria que eu recebi a ligação do senhor, sendo solidário à nossa emenda, prestigiando aqueles que realmente trabalham, que é o chamado baixo clér da Secretaria da Fazenda, é aqueles que, entre governo e saem governo, nunca são reconhecidos, que são os técnicos e agentes fazendários. Já o deputado José Nelto, líder do PMDB, voltou a cobrar posicionamento dos deputados sobre necessidade de maior fiscalização. Ontem eu fiz uma crítica dura a este parlamento e uma crítica dura, pesada, ao órgão auxiliar da Assembleia, que é o Tribunal de Contas do Estado de Goiás. E vi que, naquela hora da minha crítica, teve um deputado que contentou ou contenta com pouca coisa. Na votação de projetos durante a ordem do dia, deputados da bancada de oposição usaram da obstrução. Por duas vezes, foi pedida a verificação de quórum, o que inviabilizou a continuidade da sessão. Nós estamos votando coisas que dizem respeito à vida das pessoas no Estado. São leis que estão sendo votadas. Portanto, o que a gente espera é um mínimo de participação, porque o quórum exigido é de 21 presentes para qualquer deliberação. Que haja pelo menos 21 aqui. Não é possível que a Casa conviva com essa realidade de plenário vazio durante toda a semana. O presidente da FIEG, Pedro Alves, falou à TV Assembleia sobre a expectativa da entidade em relação à atual situação econômica do Brasil. Nós temos defendido muito que esse momento que está passando no Brasil é preciso que haja a união de forças, todos puxando para o mesmo rumo, para o rumo da retomada do crescimento. O presidente assume agora, nomeou seus ministérios. A gente observa que tem pessoas pertinentes, pessoas que estão qualificadas para exercer. Talvez tenha algum que ainda não tenha muita vivência. Mas cabe à sociedade não criticar. O que nós precisamos é de abrir o diálogo com as autoridades, com os ministros e com o próprio presidente da República para que haja uma discussão com a sociedade na busca de solução. Havendo abertura desse diálogo, e esse governo precisa muito desse diálogo, havendo essa abertura para dialogar com a sociedade, com toda certeza a gente pode, as dificuldades são imensas, não vamos, num toque de mágica, mudar tudo que está aí, mas se a gente tiver um entendimento, podemos colocar o país na direção correta e gradativamente fazer uma retomada do crescimento econômico e do desenvolvimento social. Porque não vale o crescimento econômico se não tiver desenvolvimento social. Nós entendemos que o aumento da arrecadação por parte do governo, ela só virá de forma sustentável com a volta da atividade econômica no Brasil. Esse é o caminho que nós temos que seguir. Não adianta ficar aumentando tributo agora, porque é tirar a água de pedra. Não tem jeito. Então, a nossa proposta é de que a gente se reúna e o mais rapidamente possível a gente possa mover essa economia, mover as empresas, voltar a readmitir os trabalhadores. Eu tenho uma preocupação muito grande com os trabalhadores, porque se você tira o emprego, automaticamente você está tirando o dinheiro do consumo. E se você está tirando o dinheiro do consumo, aí prejudica a qualidade de vida do trabalhador, prejudica a economia, porque se não vai dinheiro para o consumo, também não vai dinheiro para a arrecadação tributária que o governo precisa. De modo que nós temos que nos unir na forma de viabilizar essa retomada à atividade econômica. Durante toda esta semana, está sendo realizada aqui na capital uma série de atividades para marcar a 14ª semana de museus em Goiás. Uma excelente oportunidade para promover a cultura, até mesmo daqueles que estão despertando o conhecimento pelas artes. Para muitos, este é o primeiro contato com o universo das artes. A curiosidade estampada no olhar dessa turminha chama a atenção. É tanto brilho no olhar que causa até, digamos, um pouco de inveja. A gente aprende as histórias das pessoas e das cidades. E o que você mais gostou aqui hoje nessa visita sua? Ah, tudo. Tudo é muito bom. O museu tem as coisas antigas da pessoa. Não pode tocar, senão pode estragar, arranhar. E também no museu fica guardada a história das coisas que tem dentro. Atenção essa a cada detalhe. A maioria deles, pela primeira vez, está tendo a oportunidade de conhecer de perto o museu. E não é um qualquer museu. O local foi sede da casa de Pedro Ludovico Teixeira, um dos maiores líderes da Revolução de 1930, em Goiás. Interventor federal no estado entre os anos de 1930 e 1933 e governador de 1935 a 1937. Pedro Ludovico Teixeira foi responsável direto pela mudança da capital de Goiás para Goiânia. História aqui é o que não falta. Um marco aqui disso aqui foi quando o Mauro Borges foi deposto do governo do estado. Eles trouxeram ele do palácio até aqui. 40 mil pessoas levando ele pelos braços. Ele chegou carregado pelos braços do povo. Luiz Carlos Teixeira Bahia. O sobrenome já faz referência. Neto de Pedro Ludovico Teixeira. Hoje ele é responsável pela ação educativa no museu. É o seu Luiz que conta com uma riqueza de particularidades. Histórias dessa famosa casa que recebe por mês cerca de 400 visitas monitoradas. Inclusive, meu avô, o pessoal vinha visitar ele na época da Revolução de 64, então o exército ficava vigiando aqui para ver quem entrava aqui. Para a espécie do SNI, né? Então, meu avô uma vez chegou aqui na porta e deu uma banana para eles. E durante essa semana, a visitação dos museus espalhados na capital e no interior de Goiás deve ainda se tornar mais frequente. É que Goiás entrou no circuito de atividades culturais promovido pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Diversas ações estão sendo desenvolvidas para aproximar a comunidade desse rico universo que se apresenta por meio da preservação da memória. Para essa semana a gente preparou 50 atividades diversificadas para que o público, a população goianiense possa participar desse evento, dessa comemoração ao Dia Internacional dos Museus. A 14ª Semana Nacional de Museus, em referência ao Dia Internacional de Museus, comemorado em 18 de maio, foi aberta no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Profissionais ligados à cultura debateram a temática paisagens culturais, o museu, a cidade e o homem. A proposta é que a gente faça ações compartilhadas com a sociedade para que o museu seja um espaço mais vivo e mais atraente. Esse ano, o evento acontece em um momento favorável à cultura. O governo do Estado autorizou a implementação de um projeto inédito. Todos os edifícios públicos da Praça Cívica serão transformados em espaço de cultura, de lazer e entretenimento. A previsão é que isso aconteça num período de três anos. Temos ali projetos de Museu Casa Goiás, que vai ser um museu interativo, dinamização do Museu da Imagem e do Som, do arquivo histórico, ou seja, da requalificação do Museu Zoroastra Tiaga. As pessoas vão poder fazer um tour pela Praça Cívica essencialmente cultural. Sabe aquele mocinho do início da reportagem, o Caio? Fascinado por tudo que aprendeu em um único dia no museu, ele fez questão de fazer um convite direcionado a quem está assistindo a essa matéria, você. Então, agora, quem quiser vir para o museu, pode vir, tem um monte de coisa boa aqui, tem as coisas dele, tem toda a história da vida dele aqui. A 14ª Semana de Museus em Goiás é uma parceria do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, com a SEDUCE, Secretaria de Cultura do Estado. Vale conferir. E ainda falando de cultura, foi aberta aqui na Assembleia Legislativa de Goiás uma exposição de bicicletas antigas. Em tempos que muita gente está trocando carro pela bicicleta, nada melhor que relembrar a história desta companheira de duas rodas. Este importante meio de transporte foi patenteado em Paris em 1818, sem grande sucesso. Após algum tempo, ela caiu no gosto do povo e nesta exposição feita pelo Clube das Bicicletas Antigas de Goiás, dá para perceber que ela continua sendo a paixão de muita gente. Hoje temos várias pessoas no clube, em torno de 30 pessoas e elas estão procurando informações e nessas procuras de informações vão formando-se alguns grupos de amizade. E hoje estamos aqui fazendo essa exposição. A mais antiga da exposição é essa inglesinha aí de 1920 e a mais novinha a Calói Cross de 1984. A que ganhou lugar de destaque na exposição foi a italiana Bianchi de 1926. A exposição das Bicicletas Antigas vai ficar no saguão da Assembleia Legislativa até o próximo dia 27. E começam hoje os shows da Pecuária de Goiânia 2016 que prometem balançar a capital do sertanejo e do agronegócio brasileiro. Além dos shows o público pode conferir também estandes de animais bares e restaurantes tradicionais de Goiânia. A expectativa é que mais de 200 mil pessoas visitem a exposição agropecuária durante os 20 dias de festa. Aberta ao público na última semana a 61ª Exposição Agropecuária acontece em Goiânia durante 20 dias. Atividades como shows projetos sociais e comercialização do setor agropecuário farão parte do evento. O setor comercial também deve movimentar a arrecadação desta edição estimada em aproximadamente 300 milhões de reais. Aqui a gente tem vários projetos sociais um deles é o projeto escola onde as escolas vêm aqui sem custo algum a gente abre os portões para as escolas diretoras para trazer os alunos para mostrar o que é um pecuarista o que ele faz o agropecuarista de onde vem o arroz o feijão o leite o álcool do nosso carro que vem da cana então para mostrar para mostrar para ele que hoje um dos setores mais fortes que a gente tem realmente é o da agricultura e da pecuária apesar da crise a gente espera fechar em torno de 300 milhões em negócios assim, lógico contando com tudo com a feira com os expositores com leilões mas assim eu acho que é um setor que ainda segura muito a crise então é um setor que ainda ele não deixa de investir em tecnologia em produção em genética porque ele não pode parar se ele parar o país para medidas sustentáveis podem ser acompanhadas no estande do SEBRAE técnicas de agroecologia são ensinadas com a proposta de fomentar a agricultura familiar é um projeto hoje indicado para a agricultura familiar para os pequenos quintais para que as pessoas na agricultura familiar desenvolva e venha adquirir somar renda nesse procedimento que o que não é comestível o que não é comestível você em vez de jogar fora você passa para a galinha para que as aves faz a digestão e te devolva em esterco aí você só espera o tempo do esterco curtir e devolve para a natureza de novo então isso é uma sustentabilidade uma integração que funciona 100% é uma ideia do SEBRAE em parceria com a Fundação Banco do Brasil que é um sucesso E daqui a pouco às 7 horas tem programa Ação Parlamentar com o deputado Álvaro Guimarães que vai falar sobre a Casa de Apoio Olinta Guimarães entidade que tem o objetivo principal de dar suporte às pessoas carentes no interior do estado que necessitam de atendimento médico aqui na capital Nós estamos com essa casa aberta há 5 anos agora dia 5 de maio nós completamos 5 anos de serviços prestados às comunidades do interior Nós tivemos essa ideia Luciana porque eu que sou do interior a maior votação minha é no interior só para você ter uma ideia eu tive 35.660 votos sendo que aqui em Goiânia eu tive menos de mil votos então eu sou representante do interior e por isso eu vi a necessidade de termos aqui uma casa que desse apoio às pessoas que vinham à capital para fazer tratamento de saúde E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui a você um ótimo final de semana e aí o o o o o o o o Amém.